Jogos, consoles, acessórios com procedência e garantia é aqui na explosão do game, o link está na descrição. Fala meus amigos, beleza? Aqui é o Vinha na área e seja bem-vindo em mais uma gameplay para o canal, rapaziada. Agora a gente vai vir aí com Zelda, cara. A gente vai fazer uma missão aqui, uma sideways aqui. Alguns encaram como a mais difícil do Zelda. Eu vou encarar aqui, cara, mas eu não sou maluco de tentar sozinho. Eu vou ver aqui um canal, eu já estou com um vídeo aqui engatilhado já, tá? É raramente isso, vocês podem ter certeza que é raramente vocês me ver nessa cena de ficar vendo um videozinho no YouTube. Eu acho que eu só vi uma vez, só foi em Bloodstained, cara. Já terei vários jogos e não consultei no YouTube para isso. Mas agora para pegar essa Master Sword, que vai facilitar muito a minha vida, embora ela quebre e se reconstruva ou se recupere, não sei, a bateria dela acaba. A galera que está jogando aí no Zelda Breath of the Wild, cara, tanto para o Nintendo Wii U quanto para o Nintendo Switch, tem essa dificuldade aí de... Com armas, né? Com armas, né? Você pega uma arma, vai lá, você não só pode se apegar a arma nenhuma, né? E eu já estou aqui engatilhado já, que eu vou deixar o canal do amigo aí, Cogumelo Play. O cara explica muito bem, né? Vou seguir aqui o tutorial do Cogumelo Play. E aí vamos tentar pegar essa Master Sword aí para ver se eu já estou com 13 corações, né? Segundo as especificações aqui dele, você tem que estar com 13 containers de coração. Mas se caso você não tiver, você pode ir lá naquela estátua lá que fica aqui, ó, Rateno, vamos lá. Não, aqui é Zora, cara. Cadê a Rateno? Rateno está por aqui, ó. Aqui, ó. Você pode vir aqui em Rateno Village, onde você compra a sua casa aqui. Eu ainda estou fazendo outra side quest que eu ainda estou fazendo. E aí você pode vir aqui, que aqui vai ter uma estátua daquelas malignas lá que ela troca, né? Ela tira da tua estamina e te dá o container de coração. Tá, mas agora no caso a gente tem que vir para aqui, ó. Tá? É o Bosque aqui da... A torre do Bosque, né? O Ossiluds, né? Quem não lembra, né, cara? De Lost Woods aí, a gente jogando Ocarina of Time, cara. Aquela... é logo de início você já vê o Lost Woods ali, em que você meio que se perde na floresta, cara. E não é diferente aqui, não, pelo que eu estou vendo. Ele vai ser meio chatinho aqui. Eu vou tentar seguir passo a passo ele aqui. Até porque, para não ficar tão longa, né? Ele conseguiu pegar aqui em 9 minutos e 50. Eu não vou bater recorde com ele, mas eu vou tentar seguir o que ele falou aqui. É... para ver se eu consigo... Fazer certinho, né? Ele vai... ele está me mandando oizinho aqui, ó. Tá, vamos para a entrada do Bosque. Vamos por partes. Vamos por partes aqui, né, cara. Eu estou aqui com a minha... Puta porra. Peraí, onde é que é isso aqui? Olha aí, cara, aquela capa trágica. Nossa, tudo aqui e ela aqui, ó. Papai, onde é que é a entrada disso aqui, mano? Está escuro demais, cara. Porra. Peraí, onde é que 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 Tchau, tchau. Tchau. Tá, vamos ver, chegamos aqui. Acredito que aqui seja a entrada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A gente me compara com a FUTAMEN e tinha uma... uma quest dentro dele, né? Obrigado por você participar Você fazia Nossa, que saudade, cara Vamos embora logo e tentar pegar essa espada, cara Não vou ter que voltar aqui Hahahaha, garoto Hahahaha Tchau 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 Já deixei o like aqui no canal do Cogomelo Play Tchau 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 Agora vamos atrás de um item clássico da franquia, o Hylian Shield. Afinal, o Mega Link vai fazer no céu tomar a voz da franquia. Tem o Hylian Shield, que é um item também clássico. Onde você vai encontrar o guarda daqueles chato pra caralho. Dá pra desviar dele facilmente. Ou não, então, facilmente. Passando por ele, você vai entrar numa espécie de vazio de volta. Aí é só seguir até o final, eliminando os inimigos comuns, até chegar em uma cela onde vai ter um esqueleto de Hylux. Vamos pegar o Hylian Shield. Eu vou fazer um outro vídeo aí pra pegar esse Hylian Shield. Opa, não vai fazer um vídeo não. Vamos pegar o Hylian Shield. Eu já tô aqui já. Vamos pegar aqui logo. Morrer o nascimento. Morrer o rosto de volta. Vamos botar um bomba, né, cara? Então vamos lá galera, agora vamos pegar o Herulian Shield tá, eu acabei fazendo aqui rápido aqui, a gente vai exatamente planar aí, igual o cogumelo que ele tá falando pra planar, na parte de trás do castelo, tem uma masmorra lá, e lá que a gente vai pegar o Herulian Shield, é, pra ficar completinho, maneirinho né, o Herulian Shield, a galera lembra aí também do Ocarina of Time, aquele escudo azul bonitão com o Triforce, boladão atrás, e a gente vai tá pegando esse Herulian Shield, tá, eu me teletransportei novamente aí pra torre aí de Woodland, né, que é a torre que eu fui pra poder entrar na floresta dessa vez tá de dia, né cara, até que foi mais tranquilo pra mim, ele mandou eu planar exatamente atrás cara, acredito que seja aqui, né, é, deve ser pra cá, então vamos lá, aquele pilar lá que ele deve tá falando E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí